Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda rodada do Ogre Eu começo sobre muita pressão e preciso resolver a minha vida nesse campeonato no Starwall, só a pontinha Um jogo que está em beta, vai entrar o Ogre estando em beta, olha que mérito Que honra para um jogo em beta Melhor que muito jogo completo, estou falando Eu tenho esperança aqui, porque eu sei que esse jogo não pede habilidade nenhuma Eu sou o Diego Kerber, atrás da recuperação Eu vim com sérios problemas, porque eu estou indo muito mal, não era exatamente meu plano ser o último colocado E eu entrei numa competição nessa rodada com o objetivo de vencer Mas StarNorWall é um jogo... StarNorWall... Eu sou o Andrei Long, Playstation para sempre, forever Me preparei com expectativa baixa, porque eu não conhecia o game O time nunca tinha jogado antes e fica difícil de jogar com uma galera que já tem uma experiência e tal Eu sou o Carlos Estrela, dessa vez eu estou jogando pelas Crencinhas da Ásia Beleza Eu cheguei, eu cheguei bem esperançoso para essa etapa Depois de um segundo lugar, claro que não ia chegar Eu sou o João Gun, e dessa vez estou jogando pelo Carlos Estrela Exatamente Homenagens aqui, cara Sempre, sempre Homenagens, homenagens Homenagens também sem depois Homenagens Ok Ok, está tudo pronto Está tudo prontinho Eu sou um cachorro quente com sombreiro O meu naval, ele usava um sombreiro, um bigode mexicano, como não poderia deixar de ser E ele era de fato um cachorro quente Eu vou jogar com aquele personagem laranja afro que tem o Zybert nas costas Eu peguei a cor laranja Quando eu fui montar meu boneco, todo mundo já tinha pego meio que as cores E a única que sobrou é o laranja, que é uma cor que eu detesto Eu não vou ouvir de mimimi e dizer que isso influenciou no jogo Mas eu adoraria uma outra cor E aí a gente tem o nosso xodózinho nesse jogo, que é o bonequinho Que você tem a opção de colocar os desenvolvedores E nós temos um xodózinho que a gente jura que o cara é igualzinho ao Zybert Que é um cara da NVIDIA que já veio até participar de programa por aqui Então a gente apelidou aquele que é o Narval do Zybert Eu sou o unicórnio Sim, eu acho que no Star Wars é muito importante essa etapa de customização do Narval galáctico Porque é o que dá a confiança Num jogo como esse, que é totalmente pra sorte O cara olha você ali com aquela cabeça de unicórnio Ele sabe que ele não tem chance Ele sabe que ele não tem chance E eu o amarelo, beleza Qualquer tipo de jogo que você tem que perder seu tempo customizando a cara, a roupa Acho isso uma bobagem sem fim Não gosto disso, nunca perco meu tempo com isso Nós vamos jogar o modo Tournament Com saia de bailarinha Tournament, que nós temos acho que 6 vidas E você pode ficar aí fora Isso, 5 vidas As partidas duram 2 minutos E qual vai ser o esquema aqui? Primeiro daqui, que fizer 3 pontos, vence 3 pontos da partida inteira Exatamente Bora lá Vamos Ai meu Deus que tensão Tô tão nervoso Zybert Não me decepciona Zybert Ok Tentei Eu começo expondo o coração aqui pra já Ah Eu comecei a retranqueir e já levei o verde aqui É eu Tô chamando de minha nega já esse verde aqui Ai, ai, ai Só a pontinha né Só a pontinha por favor Essa coisa da botar só a pontinha não funciona muito assim Você acaba se empolgando e não é só isso que acontece E a pessoa também então tá tudo certo Vamos exagerar né Eu não tô conseguindo jogar dentro da estratégia que eu bolei Ah não Ai eu tô estratégia aí Nossa Tô sendo estratégia Droga também Fique bang ali no Diego Calma a pontinha Ah não, caralho Tô sendo espancado Vai, vai, vai Acertei Desgraçado Calouro Ah, levei uma ali Mais uma, mais uma Não, hoje não Honra como Ah Pega Carlos Mas vamos lá, vamos lá Que é isso que estamos fazendo montinha aí Eu gosto como ao longo de toda a partida tem várias posições sexuais assim O pessoal começa a se, sabe Essa coisa de acumular corpos que é como sexo funciona Eu gosto como isso acontece ao longo do jogo assim E ai sai um vencedor disso Tudo na vida que eu venci assim Nossa esse jogo cara Esse jogo Esse jogo Esse jogo That game Não, não, ele é um jogo que não tem muita técnica e não tem muita tática Na verdade até hoje eu não entendo o que ele tem Mas eu tentei ir pra ganhar Não, não, desvertei Agora o próximo não Ah, nossa que espetacular Espetacular Como é que eu perdi mais um Ah, tchau Diego Sério? Diego O Diego que tá na lanterna foi o primeiro a sair da lanterna Diego honrando a lanterna Essa é uma estratégia de longo prazo Aham Ah, por baixo, sacanagem Carlos tava lá lutando por um lado e tomou um ataque por trás por outro Exatamente Não gosta por baixo Carlos? Não sei, você gosta? E lá você foi outro E lá você foi o Andrei Vem Carlos Olha, uma vitória contundente É verdade E a primeira moedinha vai para o João Parabéns João Andei o rematch, parabéns pra mim É, não vamos nem trocar de cenário Mas fica tranquilo, fica tranquilo Agora tá tudo sob controle Fica de boa que o que é teu tá guardado, né? Gira, gira Gira, gira Tchau Diego Gira, escapa de um pra tomar porrada de outro Gira, gira Sai, sai Quem ganha esse amarelo aí? Só pontinha Eu acho que chega um momento na vida de todo homem Que ele precisa dizer só pontinha Ah, eu escapei do Diego na última Não Ok Você tenta acertar um e expõe seu coração com o outro, né? Foi um Olha a segunda Ah, não Fica de boa aí, Diego Vem cá Ai Ai Nossa, cara Nesses slowdown, cara Ah, não, cara Tô sendo espancado É, Diego Você tá cedendo a pressão? É isso, cara? Você tá ficando nervoso E por isso você tá perdendo a qualidade de jogo? Qualidade de jogo Nossa, o vencimento do Diego foi bem melhor É, exatamente Eu juro que o Narval existe Pra quem duvida Ele é tipo aquele Pokémon Acho que é o Seal Porque ele é tipo uma É tipo uma foca Só que ela é chifruda É tipo se você cruzasse um unicórnio com uma foca E nasce o Narval E ele existe, tá? Ele existe Na Noruega Na Austrália Ou na Austrália Sempre Todo animal estranho é da Austrália Você vai rolar aqui? Aqui foi outro Não, não cheguei a ganhar Não leu, mano Vamos lá por cima E chegar de surpresa Ah, sim, cara Ah, então O ataque especial O cara vai lá em cima É engraçado, mano Aprendeu essa com quem, cara? Oh, droga Como é aquele cara do Street Fighter Que se pendurava nas grades O Balrog É, Vega O Vega Ele tá jogando a estratégia Vega Ai! Uou! Contundente esse meu ataque, hein? Deviaval é 2 Não sei, não vi Eu tô olhando o meu negócio Eu acho que eu sou o Laranja Chega uma altura do jogo Que você esquece quem você é Ah, então Eu tô na sua crise Você não lembra quem você é Quem sou eu, cara? Você é amarelo, André Eu tenho sorte que o Zybert Não me deixa na mão, né? É verdade Porque tem o carinha ali em cima É referência O Zybert é um cara da NVIDIA E eu só sei isso dele, assim E eu sei também que ele tem um extremo bom gosto pra games Que um dia a gente conversou sobre o Mega Man É amigo pessoal do Diego Ai! Ai! Não! Nossa Senhora! Fiquei surdo com essa... Ai! Olha aí, pra que foi? Foi! Sai, Diego! Sai, Diego! Sai, Diego! Sai, Diego! Fogado pra caraca! Ah, não! Toma! Todo mundo com dois de vida! Oito segundos! Sai! Tô cercado! Pra que é isso, gente? E aí vai todo mundo ter uma medalha vencedora! Não vai ser! Não! Não! Katsumaku, Shimpu, Shimpu, Shimpu! Ah! Poxa! Duas! Aquilo é um peixe espada? Não! Tubarão espada! O animal é um golfinho espada! O que é aquilo, Thiago? Ah! É um Pokémon lendário! Acaba em três... Ele está f sekali! Troca de cenário! Troca de cenário, é level select! Por que é isso? Pra gente não... Dá uma variada, assim! Isso foi assim... Ball Jip! Ball Jip! Eu tinha certeza que eles já sabiam o que viria na fase, então eles conhecem a mecânica melhor do que eu. Essa foi a primeira vez que eu joguei Star Wars, entendeu? O que faz isso? Alguém me explica? É uma piscina de bolinha. Cadê o João? O João está ao outro lado. O João está ao outro lado. É vocês aí. Olha o tradeoff aqui. Não entendi nada. Aí João. É que em algum momento você estava entendendo. É isso? Desde que a gente abriu o menu. Se eu já estava perdido... Mas é o propósito desse jogo, ficar perdido. Tem que ter o domínio muito grande dos controles. Ele é bem ruim nos controles. Mas isso é proposital. Dá pra ver isso na mecânica. Mas é divertido. É legal pra jogar em grupo. Eu tenho problemas com aquelas várias bolas no cenário. Eu não sei qual é a fixação dos caras por bolas nesse jogo. Bolas pra todo lado. Chega aí, mexicano. Mas é divertido. Eu já tomei cinco. Quero lembrar que o João está com dois pontos. Sim, o João está com dois pontos. Para de... né? Para de intervir, cameraman. O João está com dois pontos. Já é o primeiro colocado dessa biosca. Eu conheci a sua insignificância, cameraman. Pegou. Aí eles desligam a câmera e você não sabe por quê, né? Vou fazer aqui o... O looping. O looping. O looping surpresa. O looping surpresa. Tudo pro Carlos é uma surpresa, né? A vida dele deve ser muito triste. É uma vida que enerova, assim. Você vê, quando você tem, assim, 16 anos de idade e 9 de cabeça, a tua vida é meio kinder ovo, sabe? Tudo é uma surpresa pra você, sabe? O mundo parece maior. A maioria das pessoas, quando o Brasil vai jogar com a Alemanha, já sabe qual vai ser o resultado. Pro Carlos é uma surpresa. Ele apostou no Brasil. Ai! Ele pegou o Diego só porque eu quero. Ah, Andrei! Rolou uma carnificina aqui! Não! Diego indo, Diego indo! O que que é isso? O que que é isso? Star Wall. Uuuuh, cara, eu sobrevivi por muito pouco e matei o Andrei na rota. Pô, Diego, vai pra que lugar? Cara, eu até iria, mas os controles são muitos. Cada um com um de vida. Sai daqui, Carlos. 30 segundos. Tchau, João. Chega mais, Carlos. Chega mais... Não, não. Pegou, 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 pegou. Droga, droga. Chega, Carlos. Ele não era pra ter montado essa etapa nessa aqui. Ai, não, cara! Pô, eu fiquei em terceiro. Eu fiquei nesse... Bevei. Ah, tá. Duas, uma, nada pra galera ali. Vai lá, adicionado. Bom, os navais, eles são animais que gostam de se vestir de uma maneira muito, muito estranha. O meu tá vestido de cachorro-quente, por que não? O do André era uma bailarina, uma linda bailarina. É verdade, mas ele era uma bailarina. Tá. Quais são os navais? Eu tô pensando, como que a gente vai desempatar isso? Exatamente. Como que a gente vai desempatar isso? Exatamente. Como que a gente vai desempatar isso? Né? Claro. Como? Hoje vocês dois estão com zero moedinhas, vocês dividem em último lugar. Eu tô em segundo e ele tá em primeiro. Não divide o terceiro? Sim, porque vocês dois estão em terceiro com nada. É, divide o terceiro lugar, é. Whatever. Fica um ponto pra cara. A gente inventa as regras on the fly, você viu? Uma questão que aconteceu no meio, é nessa história de ficar decidindo regrinha no meio do jogo, que... Precisava fazer o jogo durar bastante, o jogo dura dois minutos e a gente quer fazer ele durar mais. A gente, boa parte das nossas regras são pensadas assim, a gente precisa dar um jeitinho nas coisas e a gente distorce as regras pra que os jeitinhos encaixem. Então a gente definiu o que seriam três vitórias. Quem conseguisse três vitórias primeiro, venceria. Claro, corrupção totalmente paga e eu já sei até quem pagou. Foi o Zé. Tá vendo? Não. Depois o Fluminense derruba com alguma coisa, você já sabe por quê. O Fluminense ainda vai entrar nessa competição e ganhar. Concentração máxima agora. Ai, quase foi. Eu vou rumo a uma segunda vitória. Vamos lá, Zybert. Manda um Fizex aqui pra gente. Ai, ai, ai. Vou dar um cu da cor extra aqui. Não. Ah, para, para. Nossa, que isso que vocês estão fazendo aí no meio? Não sei mais. Nossa, o Andrei se suicidou ali, né? Olha aí, eu tô com uma vida e vocês cheios. O que tá acontecendo, cara? Dormi, me deu pane, tomando 7x1. O gol da Holanda. Da Holanda. Da Holanda. Tô prevendo pra sabra, né, gente? Ah, tá. É, não é previsão muito difícil. Sai daqui, cara. Nossa, eu cheguei lotado ali e não peguei ninguém, cara. Ó, vou de novo. Tchau, João. Chega mais, Carlos. Muito mal nessa partida. Ó, ó, Carlos, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí ficamos só eu e o Carlos. E essa é uma situação complicada, porque é uma questão de honra. Eu e o Carlos, assim. Perdi pro Carlos, né? Eu perdi pro Carlos naquela. Trinta segundos, Carlos. A gente tá empatado. Cê tá tentando, Carlos. Vem, vem, vem. Vem cá, filha. Duelo de sentença. Ok, não precisa reconhecer. Só continue. Olha. Boa, mas tava difícil aí. 10 segundos. Não! Não! Agora 10 segundos de defesa. Vai tranqueira agora. Vai pegar. Aaaaaaah! A retranha. Eu também, Ante. Pra mim tá bom. Olha só, Diego. Cadê Ferbri? Pra mim tá bom. Não, cara. Vai pegar no primeiro então. Que maldito. Falou no finalzinho, velho. O duelo com o Diego foi complicado. Naquele momento eu achava que eu podia virar o jogo. Talvez começar uma recuperação por cima do João, que naquele momento eu já tinha duas vitórias. Mas sabe como é que é, né? Naval é que nem a vida, Starwall na verdade é que nem a vida, é uma caixinha de surpresas e o Diego ganhou presente nessa. Aliás, o aniversário dele foi esses dias, então faz sentido ele ter ganho o presente. Como é que eu não pensei nisso antes? Tudo comprado. Nossa, esse é terrível. Esse é terrível. João quer fechar o jogo, quer fechar num cenário terrível. O André entrou no Worms, que era um jogo estranho pra ele, daí a gente trocou pra esse pra ele se localizar na segunda rodada. É que esse é estranho pra todo mundo, eu quero saber quem foi que escolheu esse jogo. Acho que esse jogo é estranho até pro maior fã dele, que é o Thiago no caso. Ele que me pergunte isso no confessionário pra ele ver. Aliás, eu queria fazer um protesto aqui, quem é que escolheu esses games, não é possível que a pessoa que escolheu isso não pegou games mais legais que todos possam conhecer, não é uma coisa muito alternativa, assim, né Thiago? O André vai chorar sobre todos os jogos que a gente escolher até chegar ao Street Fighter. E aí ele vai ganhar Street Fighter e a gente vai pro próximo jogo que ele vai reclamar. Ai! Doeu, Diego? Fui o primeiro atingido. Não, não foi. Não foi, não foi. Tem um que já tá com três, que é o João. Não é nada, é o André. É o André? É o André. André, não consigo, define o que todo mundo tá fazendo aqui. Não pense que a gente tá jogando melhor que você, André. E o João tava dançando aqui? Não, esse aqui é o Carlos. Sou eu. O João é o personagem que eu não entendo o que é. Unicórnio. Unicórnio Donuts. É o Unicórnio Donuts. É o Unicórnio Donuts. É bem esse que é. É só o Unicórnio que tentou pular por dentro do Donuts e não conseguiu porque é gordo. Não tá louco. É, agora ele é o Unicórnio. É um cara laranja com cabelo afro e o Zibbert tá montado. É legal. Aliás, o Zibbert, pra quem não sabe, é um marketing técnico da NVIDIA. Caralho, mano. Showdog da redação agora. Pô, por que que vocês não lutam vocês dois aí? Eu não tô... Eu tô enrolando. Eu já matei um cinco, depois você vai ver no final. Vocês são muito ruim, cara. Quanto show. Curiosamente, hoje foi o meu primeiro problema de bola azul. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Mas as bolas só ficavam entrando e não tinha muito o que fazer. Elas iam descendo e estavam cada vez mais fundo dentro do mapa do jogo. O senhor é livre, né? É, o confessionário tá ali. Ao final dessa rodada, deixa a gente ver quantos hits foram. É. E eu não acertei nenhum ainda. Ah, você fez um. Que foi em mim. Bem idiota. É. Eu faço a maior parte dos pontos nesse jogo não olhando pra tela. Onde é que eu tô? Ali. Tomando um hit meu. Não. Não, não tomou. Não, aqui não. Volta amanhã. Hoje não. Volta amanhã. Eu não consigo ver quanto tempo de jogo tem porque tem muitas galas. Exatamente. Oh, agora todo mundo passando do Diego que ele tá ganhando. Sai, né? Não, hoje não. Ah, ah. Todos passando do Diego. Eu tomo. Vem, vem. Manda bem tudo. Foi um quinto jogo aí. Perdi um coração. Mudei de ideia, gente. Já tô com dois. Ai, não. Morri. Eu vou dar pê. Sai daqui dos chifres, meu amigo. Aeeeeeeeeee. Ai, isso que judei. Dois, dois, um e Andrei. Oh, seis, seis. Só digo isso. É tudo bem. Narvois são parentes distantes das baleias que vivem nos mares árticos E elas tem aquele chifre que na verdade é um dente super desenvolvido Que passa pelo... faz um orifício acima do seu maxilar E é aquele lá, é aquele bicho estranho, eles existem, acredite ou não Galácticos eu acredito que não, muito menos com cores neon Mas eles estão por aí Então você ainda está atrás, não dê a gente comemorar Não, só estou falando que ele estava me reclamando que não tinha nada Gente, muito carinho nessa fase Vamos lá então Ui, começou emocionante Nossa, e esse montinho, vou aí também Segura aí, aí eu cheguei Ih, já perdi dois Vem meu filho Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não Pior que agora o meu anão foi ilegítimo Fome E fome Eu também estou Ai, caralho Vai Sai disso Tá, porque vocês estão todos bichices aí Eu estou empurrando, ele está empurrando e deixando esse move Fome valeu Porque vocês ficam tipo assim, se não querem jogar, não participam mais não É isso aí Andrei É isso aí É isso aí O choro é livre Ai Vale chorar, vale chorar Toma na cabeça, senhor Não vale cheat, vale chorar Vale game shark, hein O Carlos está usando game shark no... Claro que não, cara Certeza absoluta Claro que não Tava Aim bot Que difícil Só a pontinha Só a pontinha Só a pontinha Só a pontinha pode ser só a pontinha para começar Só a pontinha Acho que antes a pontinha do que nada, né Sim E quando você atinge realmente o coração da pessoa, a vitória é garantida Vem Vem Não Não Não, 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 não Sinto muito, mas não Vou empinar o Zybert aqui e vou de novo Nossa, não Então Cinco Ai Cinco, não Que duelo Vai 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 Eu estou com um de vida, cara Ah, o Andrei sempre me pega, velho Mas é só a pontinha, Ju Eu até gosto Persegui agora, cara Não Vem Me persegue Não Ai, não Matei o Carlos e morri Nossa, o Andrei está com três corações e eu estou com um E dez segundos Goto Resconde, Andrei Eu preciso fazer muitas batidas em poucos segundos Não vai dar três segundos Andrei vai levar essa NÃO Dois D conductivity Eu não sei como vai acontecer isso, mas... Aquela partida que eu ganhei foi completamente aleatória Teve uma hora que eu acho que eu fiquei tão isolado num canto que eles se brigaram e sobrou vidas mais para mim Né Esse é como o jogo funciona inclusive Dizem que o primeiro unicórnio surgiu depois de uma noite de amor entre um narval e um cavalo. Os narvais dão ótimos cachorros quentes. Esse módulos é ótimo. Eu acho muito bom. Vocês conhecem muito esse jogo. Eu chutei. E eu jogo do mesmo nível que uma pessoa que tá vendo pela primeira vez. Exatamente. Não, esse é que é o legal desse jogo. Ó, tem um cagão ali que tá só com a parriga do chão, né? Quando a gente fica assim, não vai pra frente, gente. Não termina bem. Tinha que ser o carro. Que? Ah, não. Porque eu tava conseguindo mexer. Olha lá, vem pra frente. Ah, que perfeito. Que que é aquilo? Que que é aquilo? O cenário muda de forma, gente. Que duela de espada. Soca o pontinho. Porque o cenário vai fechando e você vai morrendo. É, fiz o meu. Ah, eu fiz o meu também, Carlota. Ai, meu Deus do céu. Sai fora. Não, cara, não, cara. Ó, o Andrei querendo fazer um pontinho maroto ali. O Andrei sempre faz um pontinho maroto, cara. Eu tô aqui brigando com alguém e o Andrei vem e faz ponto em mim. Que engraçado. Clássico. Ah, maldito. Tomei. Tomei também. Toda vez que eu tento fazer um pontinho maroto. Olha que cagão, aquela pessoa que tá ali. Aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa que está ali. Você. Você. Você que está aí. Sendo cagão, você sabe quem você é. Exato. O chapéu serviu. Tem uma mensagem pro cagão que estava ali aquela hora. E essa mensagem, na verdade, é pra duas pessoas. Porque eles fizeram isso muito. João e Diego. Eles estavam na vantagem, sem fair play. Eles ficaram com a barriga do bicho pra baixo, protegendo o coração. Tipo, no chão. Isso não dá permissão pra você entrar ali e fazer os seus pontos, sabe? Mas eu estava ali com o meu personagem parado, de bruxo, escondendo o coração. Uma jogada um pouco na defensiva, assim, né? Porque a estratégia envolvida no strawwall não pode ser ignorada. Deve ser um de vocês acompanhando. É verdade. Um pouco usado aí. Não. Ah, caralho. Quase. Vira. Vira. É um carro, agora. Mas é... É bem carro. É mais ou menos. É bem carro esse jogo, cara. A habilidade do jogo é por aí. Ai, maldito. Ô, o João tocou a máxima e ele vai ganhar. A ideia é essa? A ideia é essa. Ai. Foi, Andrei. Eu não sei se eu matei o bicho. Foi o Carlos. Ai, o João. O João. Sai do que, Diego? Fui. Tá tranquilo. Quatro vidas contra uma. Quem é? Ah, a gente já empatou o terceiro, então... Um ponto pra cada um, que droga. Que puta. Três. Não, não pode falar isso aqui. Do... 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 Ai, não. 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 Eu tava tão perto. Você já tava bem melhor. Pô, pior que eu fiquei na frente... Pô, pior que eu fiquei na frente... Três. Dois. Um. Pior que eu fiquei na frente, Andrei, um milhão de vezes, cara. Que sacanagem. Não importa. O senhor é livre, mas não quer dizer que a gente vai catar. Bom, eu acho que meus conhecimentos veterinários sempre são muito... Menosprezados, desprezados, esquecidos e às vezes ignorados. E eu acho que esse é o maior erro que os meus adversários podem cometer. Porque quando eles menos esperam, eu uso ali o meu conhecimento avançado de anatomia pra localizar aquele coração palpitante colorido no outro peixe e atinjo ele com o meu chifre, que na verdade é um dente super desenvolvido. Gente, conseguimos, terminamos mais uma etapa da Ogra. Mais uma parcial com o João na frente. Somei 12 pontos. Eu devo ter o maior chifre da redação que Sá de Florianópolis. Fiz meus primeiros quatro. Quatro. Eu desconfio que pelo vencedor o João tenha o chifre mais comprido, porque alguma coisa rolou ali que ele venceu. Eu tô até surpreso que ele não ganhou já de primeira. E eu acho que todo mundo vai ter que visar ele pro resto da competição. E a gente tem ali um, um. Me fizeram ficar empatado com o Andrei. Quando na verdade eu fiz muito mais pontos que o Andrei. Eu fiquei muitas vezes na frente do Andrei. E essas regras inventadas no meio do jogo acabaram com meus pontos. Agora ao invés de dois pontos eu consegui um ponto. E isso mudou totalmente a disputa. Tentos hoje e mais o acumulado do Andrei. O Andrei já tava com dois. Ficou com três. Claro, estou em último lugar. Olha que massa. E o Xê 4? Eu tenho o chifre maior. Ficou com cinco. A gente tem que anotar isso aí. É bom a gente ter um caderninho aí que tá começando a ficar difícil. Foi um prazer. Eu acredito nele. Foi um prazer ter mais uma etapa da Ogra com os meus colegas. Nos vemos na próxima. Com o jogo. Não, vamos fazer. Tchau. 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 Tchau.